É um momento muito especial na vida da gente, da mulher. Você está aligerando nove meses, os cuidados. Nossa, não tem como estar explicando. É um sentimento... é vários sentimentos. O projeto social Colinho de Mãe atende ao longo do ano mais de 600 gestantes da região de Aparecida. Nas reuniões mensais, elas trocam experiências e recebem apoio de especialistas sobre os cuidados durante o ciclo gestacional e após o nascimento do bebê. Todos que já participaram conosco sempre têm uma boa história, contam que foi muito bom, ajudou bastante, porque tem também o encontro com a enfermeira, que ela ensina como dar o banho, como cuidar do bebê. Então, geralmente, elas falam que isso foi muito bom, foi gratificante e acrescentou na vida delas. Antes do encontro, de iniciar a palestra, elas têm um momento de conversa. Então, ali trocam ideias, os sintomas, o que eu estou fazendo, quanto tempo vai ser. Então, isso é muito bom. Esse ciclo cria um ciclo de amizade entre elas. E um vínculo com o bebê também. Com o bebê também. Com apenas 22 dias de vida, Luiz Fernando é um bebê saudável, graças ao carinho e dedicação de Sílvia. Ela sabia que esta segunda gestação exigiria uma reciclagem de conhecimentos. Eu aprendi mais, porque a minha caçula tem 17 anos. Então, naquela época, não tinha nada. Não participei de nada, ninguém me falou nada, né? Nem mãe, nem pai, nem ninguém, né? Agora, hoje, não. Hoje, eu aprendi mais a ser mãe agora. Aprendi a ser mãe de verdade agora. Estou com 42 anos, estou sendo a mãe mais feliz do mundo. Porque, né? Quando eu tive os outros filhos, não tinha experiência nenhuma. Agora, que eu estou tendo mais experiência de ser mãe, né? Está podendo curtir, mãe? Nossa, estou curtindo muito. Feliz da vida, tendo paciência. Tendo a hora de dar mamar para ele. Estou tendo muito paciência. Estou sendo a mãe mais feliz do mundo. Depois, inclusive, elas trazem os bebês, né? Para mostrar. Isso, trazem o bebê. Eles participam com o bebê. Apresentam para todas aquelas outras mães. Geralmente, elas falam um pouquinho como que foi o parto, né? Qual é a dificuldade que estão encontrando hoje, né? Então, daí, durante a palestra, a gente tira essa dificuldade dessas mães, né? E até mesmo já auxiliando essas que são gestantes. Prestes a dar à luz a uma menina, a Lini não vê a hora de colocar em prática tudo o que aprendeu com o projeto. Ah, é muito maravilhoso. Porque cada palestra é uma coisa nova que a gente aprende. Já é meu segundo filho, só que a gente fica mais aprimorado, né? Sabe mais coisas. E é muito bom, gostoso. Que nem um projeto, assim, ajuda muitas mães. Mãe de primeira viagem que ainda não sabe nada, né? É muito... Isso é muito bom. Estou muito feliz. Nossa, eu não me aguento de felicidade. De ansiedade também. Tchau, tchau.